Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez galera, tamo aqui pra Resident Evil 4 de novo, só que agora não é o HD Ultra Edition. Mentira, é HD Edition, dublado, legendado, Over Edition. Mas não é a história principal, a gente zerou ela, já saiu o episódio final aqui no canal. E no finalzinho lá, se você assistiu até o final, você viu que a gente liberou os extras. E muitos de vocês falaram pra eu jogar a campanha, o modo história da Ada Wong, Separate Ways. Que é onde conta a história dela, dentro dessa história do Resident Evil 4. Várias vezes ela aparece, ajuda o Leon, às vezes não ajuda. Pra quem não sabe, a Ada é a moça de vestido vermelho. E agora tem o modo história dela liberado pra gente jogar e ver esse outro lado da moeda, né? O que que ela tá fazendo em paralelo do Leon. Bora conhecer? Então mano, já deixa aquele like maroto aí embaixo, não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo quando ele sair. Siga nas redes sociais que você não perde vídeo novo. Não perde nada, nem vídeo, nem nada. Lembrando que eu tô ao vivo, inclusive, gravando vídeos de Separate Ways. Tem link na descrição, overman.live. Segue lá pra não perder. E aproveitando esse início de vídeo, galera. Novo Resident Evil 3 Remake. Chega dia 3 de abril. E vai ter série no canal. Já tá gravada, já inclusive. Eu já recebi o jogo antes. Já tá no esquema. Só esperando o dia de postar. E pode acontecer de sair no dia 2, tá? Ainda não é certeza, mas anota na agenda que pode ser que dia 2 de abril a gente comece a série de Resident Evil 3 Remake aqui no canal. Então já fica ligado. Ativa o sininho. Se não ativou, ativa agora. Fechou? Então bora pro vídeo, mano. Primeiro episódio de Separate Ways é nóis. Ah, moleque. Mano, eu queria primeiramente agradecer a todos vocês que apoiaram que eu fizesse série de Resident Evil 4 no canal. Foi muito, muito, muito legal ter o apoio. Em todos os vídeos foram apoio, tipo, massivo, assim. Mais do que GTA Zombies vinha tendo, por exemplo. De quantidade de like e tudo mais. E foi um jogo que eu nunca tinha jogado, porque eu já expliquei, inclusive, que eu não... Como posso dizer? Eu não fui muito com a cara, tá ligado? Não fui muito com a cara do Resident Evil 4 na época que ele lançou. Porque mudava a essência de Resident Evil. Aquela coisa de câmera parada, zumbi que veio, Nemesis, depois no 3. Aí começou a vir essa coisa de, tipo, ganado. Las Plagas não me comprou na época. Hoje em dia, ter jogado agora, acho que foi o momento ideal. Porque eu já conheci o 7, já conheci o 5, o 6. Quando eu vi o 4, já sabendo pra onde vai a história de Resident Evil depois do 3. Eu consegui digerir melhor e gostar, cara. Foi muito legal. É o melhor. É o melhor Resident Evil de todos. Sem brincadeira. Agora que eu já joguei todos. Eu só não joguei o Revel... Não, eu não joguei... Tem um Resident que eu não joguei, velho. Acho que o Revelations 2. Ah, tem uns ruim também aí que eu tô ligado. Mas enfim, bora começar Separate Ways. Começar jogo, hein. 3, 2, 1... Partiu. A única razão de eu aceitar essa missão foi me aproximar do meu objetivo. Não importa o que aconteça, não posso deixar ninguém descobrir. Claro, se esconder nas sombras não faz meu estilo. Terei de me revelar para ele e dar conselhos de vez em quando. Ah, é o Wesker, né? É, lógico. Mãozinha no tecladinho na cadeira. Olha, Kansini, que coisa horrível. Mas é da época, né, mano? Olha os ganados. Olha aí dali já, ó. Até que tá bom. Putz, aquela parte do começo. Mano, aí dá é ninja, hein. Pô, podia ficar essa música. Falei que era o Wesker? Então, vejo que conseguiu chegar a tempo na vila. Sim. Mas ninguém lembrou de estender meu tapete vermelho. Os moradores daí estão sendo controlados. Eles atacam qualquer intruso imediatamente. Toque o sino da igreja. Vai deixá-los quietinhos por um tempo. Hum, parece que são meninas e meninos obedientes. Infelizmente, tempo é um privilégio que nós não temos. Consiga o máximo de informações que puder e acabe logo com esse pequeno passeio. Beleza. Ó. Ó. Quem tá ali? Leon. Leon, mano. Capítulo 1. Toque o sino da igreja. Então, é ela que toca o sino, mano. Caraca. Muito legal poder ver essa parte. Beleza. Tá, o nosso destino é lá a igreja do cemitério, então, né? Mas a gente pode explorar essa área? O Leon não vai ver a gente? Tá, o que eu tenho no inventário? Meu amigo, ela já começa com escopeta, velho. Tá, mas vamos de boa. Ali está. Cadê os caras? Tá, cola, 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 cola. Cola. Ui. Aí, errei. Toma. Morreu. Bola. Atrás de ti, imbecilho. Atrás de ti, imbecilho. Tome. Opa. Venha. Nossa. Humilde. Kung Fu total. Beleza. Aê. Começamos legal. Bom, não tem tempo, né? Ela falou, ah, eu preciso ser rápido. O Esker, né? Estou ouvindo os tiros do Leon, velho. Pera, calma. Não tem nada. Tá, não vou entrar aqui agora. Eu quero explorar. Porque eu sou Zé Lutinho, mano. Opa. Tem alguém aqui? Não. Não, é pra pegar, minha filha. Ervinha. Mano, jogar o bagulho sabendo já os comandos, pelo menos, né? Coisa que eu não sabia antes. Já é bem melhor, né? Vamos matar a vaca, né? Matei a vaca. Pô, a vaca nunca dropa nada. Vocês me enganam, eu acho, né, velho? Eu sempre mato a vaca, velho. Tadinha. Tá, tem nada pra cá. Ah, tem uma erva aqui, ó. Tá, o Leon tá preso dentro da casa ali, pelo jeito. Ô, podia dar uma facada na galinha. Ó, tem coisa ali. Ali está. Era pra matar na cabeça? Ah, não manjo, né, mano? Aí vocês não falaram também. Será que tem ninho aqui? Não. Meu Deus, apareceu mais? Tá bom. Não, ai! Não! Errei. Tudo bem. Ui! Tu foi a ser picadinho? Levanta. Levanta. Peraí, vamos pegar um aqui. Não, não era tu, não. Aí, tu. Morreu. Opa! Só na faca, meu truta? Tem alguma coisa aqui? Não. Eu queria poder encontrar o Leon. Será que dá? Oi, galinha. Lá. Over o matador de vacas. Óbvio, né? Se não fosse eu, quem seria, né? Quem seria, né, mano? Agora eu peguei essa mania que vocês criaram. Vocês criaram o monstro. E ficar arrumando inventário. Não era pra ter entrado aqui ainda? Ups. Não era pra ter entrado aqui ainda. Pega. Não, não. Não tem nada. O que eu fui a ser picadinho? O que eu fui a ser picadinho? Oi? Vamos. Ui! Ferrou-se. Ferrou-se. Ué, tem um bagulho ali. Pô, galinha. Por que você não pulou com ele? Que casado? Ah, do lado da vaca. Não, 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 não. Isso aí foi roubado. Isso aí foi muito roubado. Isso aí foi muito roubado. Espera aí, velho. O que? Oh, meu Deus. Que isso? Combara o bagulho em mim, velho. Ah, mano. Não é possível. Eu vou te fazer picadinho. Eu quero matar todos. Opa. Corre. Ah, mano. Não é possível. Mano, eu tô mirando no bagulho. Como que não acerta, velho? Nossa, tomei umas na cara de modo burro, velho. Tá, essa casa eu já entrei. Será que o Leon tá aqui dentro? Ah, tem bagulho ali. Pera aí. Ui, mas gente, meu Deus. Ah, é, né? Ah, é, né? Não, ele não chuta, velho. Eu tô ficando pistola que não chuta, mano. Isso. Sai da minha frente, velho. Que? Beleza. Gastei toda a cura que eu tinha. Cadê o bicho? Beleza, hein. Beleza, hein. Como que o bicho me ataca sem cabeça? Um forastero! Para de vir, gente. Pelo amor de Deus. É possível? É pedir demais? Pega! Ah, meu Deus. Ah, vou arregaçar, velho. Calma. Como que eu subo ali? Ah, tá. Entendi. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Eu sou vagabundo! Tem um cara do lado de fora aqui, velho. Olha que desgraça. Errou! Aqui é estrago na shotgun, velho. Eu tô quase torto na cadeira, velho. Ele não morre, não, mano. Tá, tá. Chega, chega, chega. Não quero... Oh! Beleza. Beleza. Não tem nada aqui. Rápido! Rápido! Sai daqui! Sai, demônio! Ah, não, né? Ah, não, né? Morreu? Corre, rodepulta. Só repetir o que eles falaram, hein? Corre, desgraça! Desgraça! Não! Pega logo isso aí, pelo amor de Deus. Agora vocês vão morrer. Cadê vocês? Ué, bicho lá embaixo tacando o bagulho, velho. Não enche o meu saco, não. Vamos comer um ovo aqui. Tome! É pra chutar, demônia! Ah, não morre, velho. Ah, não morre, velho. Vai, 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 vai. Não droppou nada. Quero saber o seguinte. Quem comeu o meu ovo? Tinha alguma coisa aqui? Ou eu ouvi coisa? Não, não vou matar a galinha, não. Pera aí. Galinha bota ovo. Eu toco os... Eu entro naquela... Ô, mano, vocês não param mesmo, né? Ah, mano, vocês não param mesmo, né? Vão morrer? O que que ela... Ô, o Leon correndo ali, velho. Vocês viram o Leon correndo ali? Vocês viram o Leon correndo? Que top, velho. Da hora. Vou atrás dele, velho. Será que acontece alguma coisa? Acho que não dá. Ele some, né? Eu sei que eu já devia ter saído daqui, galera. Eu, que barato. Eu vou ir aqui atrás, eu acho que eu posso ir? Ah, a porta não abre. Beleza. Ai, que top o Leon, velho. Ele passou correndo pra lá, ó. Vão embora. Agora, vambora. Por que eu não consigo? Eu tenho a chave, velho. Bora. Já tá aqui, mano? O que é isso? Ah, eu errei. Ah, filha da... Bancado isso aí, velho. Eu nunca lembro que pode ter uma cobra que bota ovo de galinha, velho. Tá. Nossa, era pra mim que tá chapado do item, velho. Chapado. Mas eu sou o quê? Inútil. Era pra mim que tá chapado do item. Bem-vindo. Tem uma seleção de coisas boas a venda, estranho. Venda-me alguns tesouros. Esse aqui eu posso vender, né? Esse aqui. Esse aqui eu ainda tenho as pedrinhas, né? Espinela num... Caraca, tô com três já? Isso é tudo estranho. Yeah. Valeu. O que vai comprar? O que vai comprar? Ah, já vou comprar logo a maleta, né, mano? Ah, já vou comprar logo a maleta, né, mano? É... Vou de mapa. Tudo estranho. Valeu. Volte qualquer hora. Qualquer hora eu volto, irmão. Deixa eu ver se tem alguma... Deixa eu abrir o mapa aqui. Se tem mais algum tesouro. É... Bom, dali a gente tá vendo que já pegou todo o tesouro. Agora vai ter um aqui na frente. Aí qualquer coisa a gente volta nele aqui. Obrigado, Gerson, pelos bits. A galera tá falando que é infinito. Entra na igreja. Sim, sim, sim. Eu queria... Eu tô até pensando em voltar pra pegar mais itens. Sou Zé Lutinho, velho. Obrigado, Fábio, pelos bits. Tamo junto. Ah, aqui tem item, né? Aí tá na giz, né? Tá vindo por trás ou pela frente? Por trás. Tô vendo. Atrás de... Atrás de ti, imbecilho. Atrás de ti. Atrás de ti. Atrás de ti. Aí, ó. Pera, calma. Não é pra examinar não, mano. É pra jogar pra cá. O Mirdi. Mais nada? Essa sala era cheia de tesoura no teto Não tem nada Será que ficou uma caixa ali pra trás? Não sei, às vezes eu não olho pros cantos Não, vambora Salve, Craft, tudo bom, mano? Toca logo o sino, o sino de Belém Relaxa Vocês estão com pressa? Vocês estão com pressa? Vou até voltar ali só pra... Brincadeira É só pra irritar Taca fogo aí, mano Taca fogo aí, mano Boa Morre Morre Atrás de ti, imbecil Beleza Dropa meus itens aí, dá licença Quanto de grana? 22 e 400 Quanto que era lá a maleta? Quanto era a maleta? Era 20 mil? Eu posso comprar no próximo, né? Mas tudo bem Ah, olha a mulher Já sacando o bagulho pra atacar em mim Olha Safadozinho aí, safadozinho Tome na boca Ah, ali está! Ah, ali está! Foi engraçado, né, velho? Ah, ali está! Detrás de ti, imbecil Não vai atacar machado não, irmão Oxi, irmão Eu com um tiro no pé Beleza Ai! Da onde você veio, mulher? Ah, claro Na frente dela você me faz isso Que tumba, meu Que tumba, meu Ovo Virou Beleza Ali está Ali está Tomi Vamos lá Calma, T Tem algum ninho que eu deixei? Sei lá, né? Ah, ali está Ah, ali está Cola aí, cola aí, cola aí Ai, ai Vou ficar ainda tomando meus ovos aqui Eu sei que foi estranho Mas tudo bem Acho que eu não sei que você está aí, né? Você acha que eu sou trouxa? Alguma coisa aqui Não se move A gente tem que fazer isso aqui? Alguém lembra? Porque eu não lembro Alguém lembra? Eu não lembro, eu não lembro Eu não lembro Não lembro Não lembro mesmo Era Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Quatro, quatro, né? Era Um Dois Três Quatro Quatro Era isso? E aí, três? Não Aí vocês já erraram, hein? Vocês estão de brincadeira Eu estou seguindo o que vocês estão falando E está errado, velho Não, não Eu acho que eu já sei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tive que ir eu mesmo no olho Porque vocês também, viu E não era na ordem que vocês estão falando, tá Só pra falar, tá Não ouço mais Achei que vocês eram sabidos Achei que vocês estavam sabendo legal Achei que vocês estavam sabichão Achei que vocês estavam sabichão É diferente da campanha do Leon, tá O que? Oi? Tá, mas eu não sou a pessoa Que tem uma A grade se fecha Quando retira esta insígnia Ah, eu preciso de outra insígnia Oh, meu baralho, viu Eu preciso de outro Ah, cala sua boca Ah, vai tacar bomba Na sua mãe Tá me tirando, meu truta Aonde eu deixei o ninho, gente? Vocês estão falando que eu deixei o ninho Eu não consigo, velho Eu não posso vir pra cá Eu tenho que ir reto aqui Deixa eu ver o objetivo Opa Realmente Ficou alguma coisa pra trás, hein O que tem ali? Ah Nunca critiquei Nunca critiquei Nunca critiquei Ah, vai se ferrar Tá parecendo o Regenerator, mano Tá pegando a distância Você vai cagar Vá pra baixo Perdi item Matou morto Dropa alguma coisa Humilde, humilde Flavião Parabéns o Lucas aí Que ganhou um sub de brinde aí De presente Ai, não Ah, véia Oh, essas cobras, véio Oh, mano É hora pra isso, cobra? É hora pra isso? Ridícula, cara Eu vou ficar louco com essa música aí Ah, claro Uma sister agora Ah, tia Levanta aí Cai de novo Toma Levanta aí Cai de novo Aí erro Tiro Não dá, né Cai de novo Cai de novo Vamos cair de novo Cai de novo Levanta aí Cai de novo Morreu? Beleza O que eu faço com o olho de gato? Olho verde do gato Sei lá Pra máscara não é Algo do lado Era pra pegar esse olho De capeta Faço o que com esse olho O que eu faço com o olho? O que eu faço com o olho? O que eu faço com o olho? É lá? O que eu faço com o olho? E pior que eu vou ter que fazer o bagulho de novo, né, mano? Ah não Obrigado, jogo Caraca, ela é tão grande assim? Tá bom Achei que não cabia Cara, não para de vir, velho Toma 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 Ali está Ah, esse vagabundo Vamos usar um pouco de pistol Porque eu estou usando muita shot Ah, não, né, velho Eu sei, eu sou imbecil mesmo Beleza Estamos bem, estamos bem Mano, é muito Tipo assim, é muito frenético, né, velho É muito frenético Tem nada a ver com a campanha do Leon Tipo, tirando os locais, óbvio, né Muito frenético Eu sou ruimzão Ah, mano Espera aí, vai Por que o cara tomou uma granadada de fogo e não morreu? Caraca, velho Eles são muito rápido, mano Olha Uma, dois Foi O cara lá em cima Tá Vamos embora Vou me curar não, mano Só quando eu achar outra cura Vou usar as minhas não Pera aí Já leio Já ouvi, peguei Vai ter um cara lá Não morre não, mano Beleza Calma Beleza Suave Até agora Tudo tranquilo Só que não Tô vendo só Se não tem nada Eu preciso mexer nisso aqui? Ah, tá Eu não me recordo, cara Isso aqui vai ser embaçado, mano Gira Não Também não Assim Verde Gira Assim E azul Gira Não Assim É isso? Isso é fácil Isso é fácil Isso é fácil Isso é fácil Ah, não era pra ter feito isso ainda? Eu não sabia Ah, perdi Perdi o barril De boa Não sabia, não sabia Não sabia, não sabia Eu não fui naquela porta E não dá pra ir mais? Pra onde foi todo mundo? Pro bingo? Tá bom Dá silêncio Então Fim do capítulo Bom galera Bom galera, é isso Primeiro capítulo Zé lutinho Master Aquela parte ali dos ganados Eu podia ter passado mais rápido Mas eu ainda tenho um certo receio De sair correndo E não ter o item suficiente E lá na frente eu me ferrar E também a gente tava em live Então tava numa zoeira muito bacana Não sei como esse vídeo aqui ficou Se teve corte Se tá numa íntegra Mas eu espero que vocês tenham gostado E prometo que nos próximos episódios Eu vou enrolar menos Eu vou mais pra cima Ou não Porque eu sou assim Eu sou Zé lutinho O negócio é esse É explorar Eu não tô com pressa Não é speedrun Beleza? Então é isso Deixa aquele like se você gostou do vídeo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação De vídeo novo quando ele sair Siga nas redes sociais Que você não perde vídeo novo Não perde nada Lembrando Que meu canal de live Overman.live Tá na descrição A gente tá gravando Separate Ways ao vivo E depois vai ter outros jogos Que a gente vai gravar também E Resident Evil 3 Remake A série principal Não pode ser gravada em live Mas eu vou jogar No modo punitivo depois No modo mais difícil Vamos se ferrar muito Em live em Resident Evil 3 Remake Demorou? Então segue lá Que você pode ganhar até Brindes e prêmios de graça Só assistindo a live Valeu? Vou ficando por aqui Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu E fui